Toda noite é uma criança Do fundo eu acredito que você vai deixar ela pra ficar comigo E a gente vai fazer amor Sem mentiras pra me ver Mas na verdade é que eu sonho acordada Ao contrário de você E a gente vai fazer amor Sem mentiras pra me ver Mas a verdade é que eu sonho acordada Ao contrário de você Sentimentos Elisabeth Toda mãe de uma criança E nada na esperança De ser uma atual Mas se afoga nas lembranças E sempre vai ser a outra Mas no fundo eu acredito Que você vai deixar ela pra ficar comigo E a gente vai fazer amor Sem mentiras pra me ver Sem mentiras pra me ver Mas a verdade é que eu sonho acordada Ao contrário de você E a gente vai fazer amor E a gente vai fazer amor Sem mentiras pra me ver Sem mentiras pra me ver Mas a verdade é que eu faço arkadaşlar E a gente vai fazer amor Como você vai fazer amor E a gente vai fazer amor